Tentaram me disforçar com a tropa o cuna Tentaram me disforçar com a tropa o cuna Tentaram me disforçar com a tropa o cuna Nós tamo em do cuna, a de a tropa Não falhou o cuna, a vitória É ser tu cuna Agora com as tropas o cuna Tentaram me disforçar com a tropa o cuna Tenho a bandeira do que tanto adonou meu peito Sou inspiração pus puto quieto Nós não fugimos em ruas, nós aprendemos muito com as ruas Enquanto vocês viam novelas Nós ouvíamos barulhos de tiros Nós aguentamos, voou ou não Mas a escuridão nos assusta Apagar a luz, mas tamo a brilhar na escuridão Apagar a luz Mas nós tamo a brilhar na escuridão Ninguém vai trovar o cuna, a tropa o cuna Tamo a vindo que tamo a tropa o cuna O que a gente não tem de metrúcula É o mal que não tem de metrúcula O que é tauti, é de alertaute Eu sei espreto sem incentivar Calizada só que este balde Mas a nossa força é por alto Olha o caldo aqui tá amarrado O tiro é o olho do nosso calde Persistência falou mais alto Sempre foi engana conduzir alto Teve que dizer